Sejam bem-vindos à nossa aula dois sobre Orange. Nessa aula a gente vai ter uma abordagem de como melhorar a estética do nosso gráfico. Então vamos ver aqui como a gente pode fazer isso utilizando o nosso Orange. Bem, vamos começar então abrindo o nosso programa. Vou maximizar aqui para a gente ter uma visualização melhor. Já nessa abertura então a gente já tem aqui a nossa tabela para inserir nossos dados. Hoje a gente vai trabalhar com alguns dados aqui que estão abaixo da minha imagem aqui. Vocês têm aí uma tabela de distância percorrida em função do tempo. Então a gente vai simular aqui um movimento de um carro, por exemplo, em função do tempo, onde a gente tem a distância, o espaço percorrido por esse carro e o tempo que ele levou para atingir aquela distância. Para isso então eu vou pegar aqui os meus dados e vou inserir na minha tabela. Então eu vou simplesmente copiar eles aqui, mas vocês podem digitar esse valor ali sem nenhum tipo de problema, tá? Então se vocês forem ensaiar essa apresentação aqui, dá um pause e faça a inserção desses dados no Orange aí de vocês para vocês acompanharem aqui essa aula. Feito isso então eu tenho aqui os dados que foram coletados, por exemplo, em um experimento ali que media a distância e em função do tempo para um carro aí se movimentando. De posse desses dados então agora a gente gostaria então de fazer um gráfico para fazer uma análise dessas informações. Bem, uma das coisas que a gente pode fazer antes de mais nada aqui para facilitar a nossa vida, nesse caso ele não tem muita importância porque a gente só tem duas colunas aqui na nossa tabela. Mas já é bom a gente ir se acostumando com esses recursos porque eu posso ter várias colunas e aí eu posso ficar perdido nas informações. Então o que vamos fazer? A primeira coisa é fazer a nomeação dessa tabela, tá? Então aqui eu tenho uma coluna AX e uma coluna BY, eu vou nomear então essas colunas de acordo com as variáveis que eu tenho aqui na minha tabela, tá? Se eu olhar então aqui os pontos que eu medi nesses dados abaixo da minha imagem aqui, a gente tem a primeira coluna, é a coluna então de espaço, a segunda coluna é a coluna do tempo. Como que eu faço para modificar isso no Orange? Eu venho com o mouse, clico aqui em cima do A da minha coluna, ela vai selecionar a minha coluna inteira, depois eu só dou dois cliques bem rápido sobre a coluna, ele vai abrir essa pequena janelinha aqui. E nessa janelinha, a gente vai ver que ele vai ter aqui a função column name, ou seja, o nome da coluna. Eu posso vir aqui e colocar o nome que eu possa identificar mais fácil. Então eu vou colocar aqui espaço, por exemplo. Então eu escrevo aqui espaço. Eu tenho outros controles aqui, a gente vai falar isso daqui à medida que a gente for avançando, tá? Mas só para adiantar, aqui ele tem uma opção que chama Plot Designation. Essa informação aqui, quando eu clico nela, eu posso definir o que vai ser essa coluna, se ela vai ser X, Y ou Z, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar ela como X mesmo, só para fins didáticos dessa nossa aula, mas eu poderia mudar se eu quisesse. Então, completado todo esse preenchimento aqui, eu vou vir aqui e dar um OK. E vou fazer a mesma coisa aqui na minha coluna B. Seleciono ela, dou dois cliques, e aparece aqui no nome coluna B. Eu vou colocar então tempo dessa vez. E o tempo está definido como X. Pronto. Eu clico aqui em qualquer parte branca aqui da minha coluna, eu tiro a seleção dessa coluna. Então eu tenho aqui um gráfico, uma tabela, né? Na tabela está constando aqui as colunas de espaço e de tempo. Então eu já consigo identificar facilmente aí qual variável que eu estou tratando em cada uma delas. Bem, para fazer o gráfico, a gente viu na aula anterior ali, seria bem simples. Bastaria então eu selecionar uma das colunas, tá? E clicar, por exemplo, aqui nesses ícones de construção de gráfico rapidamente, e ele construiria o gráfico para mim. Se eu clicar, por exemplo, aqui no Y, que é o tempo, e clicar, por exemplo, aqui para ele fazer o gráfico somente com pontos, tá? Ele vai mostrar para mim o gráfico aqui dessa forma. Vou maximizar aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Bem, contudo, quando a gente observa esse gráfico aqui, a gente vê um pequeno problema. Ele identificou aqui o tempo no eixo Y e o espaço no eixo X. Toda vez que a gente vai fazer um gráfico, a gente sempre coloca a variável que seja a variável independente, a gente vai colocar ela aqui no eixo X, e a variável dependente, a gente coloca ela no eixo Y, tá? Então, segundo as equações que a gente tem lá do movimento uniformemente acelerado, por exemplo, a gente sabe que o tempo é a nossa variável independente, tá? E a posição, né? Seja Y, seja a altura, ou seja a distância horizontal, né? Ela vai ser sempre a nossa variável dependente. Portanto, se a gente for utilizar esse recurso aqui, do jeito que a gente inserir os dados na nossa tabela, o gráfico ficaria errado, tá? Então, eu vou minimizar ele aqui de novo. Vou acabar excluindo esse gráfico. Ele pede para confirmar aqui, tá? Se eu quero só minimizar ou quero deletar, ou cancelar essa operação. Nesse caso, eu quero deletar. Eu deleto ele, tá? Bem, então, a gente vê que dessa forma aqui eu não vou conseguir fazer o gráfico corretamente, tá? Então, eu vou utilizar o recurso, então, daqui dos menus. Eu vou vir aqui no menu, vou clicar em Plot. Clicando em Plot, ele dá várias alternativas aqui para mim. Eu vou escolher Scatter, ou seja, somente pontos. Clico aqui, ele abre uma outra janela. E nessa janela aqui, eu posso configurar qual variável que vai estar no eixo X e qual que vai estar no eixo Y. A gente até falou disso um pouco na aula anterior. Bem, eu quero colocar o tempo no eixo X. Então, eu vou selecionar aqui o dado, né? Então, ele pede para mim aqui qual que seria a tabela que eu quero trabalhar. Nesse exemplo, eu só tenho a tabela 1, por isso que ele está data 1. Mas eu posso ter várias tabelas aqui incluídas. A gente vai fazer exemplos disso futuramente. Então, selecionei aqui a minha tabela. Eu venho aqui e seleciono qual que vai ser a variável que vai ir para o eixo Y. Então, eu vou escolher que o tempo, que está marcado aqui como Y, ele vai para o eixo X. E o espaço, eu vou colocar ele como eixo Y. Eu fiz isso propositalmente aqui, obviamente, para a gente dar esse tipo de exemplo aí, caso você cair numa situação que preencheu nas colunas erradas aí da tabela, para depois fazer ele direitinho, tá bom? Feito isso, então, definido, eu só vou clicar aqui em OK e ele vai fazer o gráfico para mim. E agora a gente já observa que o gráfico, ele já tem um comportamento que era esperado com o movimento uniformemente acelerado. Essas escalas que eu tenho aqui na horizontal são o tempo, e na vertical, então, eu tenho a posição. Construído, então, o gráfico aqui, veja que como o programa não consegue fazer automaticamente as definições do eixo, eu vou ter que fazer algum trabalho nesse gráfico aqui para formatar ele e deixar esteticamente agradável. Eu costumo brincar, então, que esse é o processo de perfumaria do gráfico, é onde, então, eu vou fazer algumas alterações aqui para ele ficar mais agradável visualmente. E, é claro, eu vou colocar as informações referentes aqui ao eixo. Simplesmente ficar X e Y, eu não consigo identificar facilmente só olhando o gráfico, saber do que se trata esse gráfico aqui. Bem, então, a primeira coisa que agora eu vou observar é o seguinte. Por padrão, o Orange coloca para mim a orientação dessa página aqui como sendo uma orientação do tipo paisagem, tá? Então, seria colocar, por exemplo, uma folha de sulfite ali na horizontal. Caso eu quisesse, eu podia colocar essa orientação na forma vertical. Para fazer isso, então, eu poderia vir aqui em Edit e ele tem a opção aqui Rotate Page. Aqui eu mudo, então, qual que é a orientação da página. Então, se eu clicasse aqui, ele colocaria a página para mim aqui em formato vertical, né? Ou no modo retrato ali. E aí, eu conseguiria trabalhar com o gráfico dessa forma. Veja que esse formato aqui, esteticamente, ele não é muito agradável para a gente. Embora eu possa utilizar em algumas situações esse tipo de formatação aqui, mas no momento que eu tenho somente um gráfico aqui por folha de sulfite ou por folha de papel, né? Ele não é muito agradável. Então, vamos voltar ele aqui e deixar no padrão que é mesmo, que seria o formato aqui de paisagem. A gente vê que ele fica, visualmente, ele fica bem mais agradável aqui. Bem, definido, então, isso daí, agora a gente vai começar a ajustar as escalas do gráfico, que é bastante importante. Embora o gráfico aqui, ele tenha colocado a distribuição dos pontos de uma forma até aceitável aqui ao longo do papel, tá? Ou ao longo da apresentação aqui do gráfico, ele não é ainda o ideal, tá? Você pode ver aqui que ele começou aqui bem distante do primeiro ponto, ele começou aqui do 1, o 0 aqui, eu poderia trazer esse 0 para cá, Então, a gente vai ajustar agora essa escala aqui de tal maneira que eu consiga distribuir esses pontos aqui o melhor possível, ocupando a maior parte da área do gráfico. Por padrão aí, esteticamente, a gente costuma distribuir os pontos dentro da área que a gente tem disponível para construir o gráfico. Esses pontos têm que ocupar, no mínimo, 70% dessa área. Aqui, obviamente, ele está mais, mas a gente pode melhorar ainda mais isso. Então, para mudar as escalas aqui do gráfico, eu tenho um processo bem simples. Eu vou vir justamente aqui na escala, ou seja, na linha que define aqui a escala, e vou dar dois cliques nela. Quando eu dou dois cliques nela, ele abre essa janela. Veja que ele vai mostrar aqui para a gente o eixo X, tá? Esse layer 1 aqui, que se referencia a um layout, eu posso ter no mesmo gráfico vários layouts, o que significaria eu ter vários gráficos no mesmo papel. Mas isso aqui não vem ao caso agora, a gente trata isso em aulas futuras. E agora, então, aqui eu tenho como ajustar as escalas. Eu tenho aqui a primeira parte, from, tá? Que indica para mim, então, o início do gráfico, tá? Então, qual ponto que vai ser o início dele. Veja que ele está no número 1 aqui, ou seja, o meu gráfico na vertical, perdão, na horizontal, ele está começando de 1. Mas eu não quero começar de 1, porque o 1 está bem longe do primeiro ponto. Então, provavelmente, eu poderia colocar isso daqui próximo de 1,5. Eu vou clicar em aplicar aqui, e a gente vai ver que ele muda o gráfico. Vou só arrastar a janela aqui para o lado, para a gente ver melhor o que aconteceu. Então, veja que agora o nosso ponto, ele está distribuído um pouquinho melhor ali, ele está mais próximo aqui do nosso eixo Y, então, ele está um pouquinho melhor. E o ponto máximo dele, ele está colocando aqui em 7,5. Se a gente for observar aqui, o ponto máximo que eu tenho aqui é 7,01, né? Portanto, ele está bem próximo ali. Eu acho que a gente não precisa mudar. Ele está quase ocupando quase tudo do nosso gráfico aqui. Ele estaria bom dessa forma. Bem, eu tenho ainda mais duas opções aqui, que é o type, tá? Esse type aqui se refere que tipo de gráfico que eu estou fazendo, tá? Para vocês entenderem melhor. Ele tem a opção aqui linear, que significa que essa escala aqui, na horizontal, ela vai ter uma distribuição linear. Eu posso ter uma distribuição do tipo logaritmo, aqui ele escolhe o logaritmo na base 10. uma distribuição de probabilidade, uma distribuição de probabilidade, probit, reciprocal e uma série de outras funções aqui, tá? Basicamente, o que a gente vai utilizar mais é a função do tipo linear, tá? Em algumas situações, a gente pode fazer o gráfico logarítmico aqui. A gente vai falando isso daí mais para frente também. E o tipo de escala? Ele tem a escala normal, que é o que a gente está utilizando. Ele tem a escala alto, que ele se auto-ajusta. Nesse caso, você não tem controle nenhum dessa escala. Então, muitas vezes, acaba sendo ruim. Eu tenho a escala fixa do ponto de origem, ou seja, eu fixo o ponto inicial, que eu quero começar a minha escala. E os demais, então, ele tem liberdade ali para modificar. Ou então, eu deixo ela fixa o final, ou seja, eu fixo o final da minha escala, e tudo que for para trás do final ali da escala, eu consigo modificar depois, tá? Nesse caso aqui, a gente vai deixar ela no modo normal, mesmo não tem muito o que se preocupar. Eu tenho a outra função aqui, que é o incremento. Esse incremento, então, fala para mim de quanto em quanto é a divisão maior que eu tenho do meu gráfico. Então, veja que eu estou dividindo ele de 1 em 1, portanto, eu vou começar 2, 3, 4. Então, essa divisão maior que eu tenho aqui da escala, tá? Eu defino aqui no meu incremento. Por exemplo, se eu mudar esse incremento aqui para 0,5, clicar em aplicar, a gente vê, então, que ele começa aqui de 1,5, 2, 2,5. Então, esse incremento se refere à separação das escalas maiores. Bem, eu vou deixar como incremento de 1 e depois, mais para frente, vocês vão entender por que eu deixei 1 aqui. Então, eu vou clicar aqui em aplicar e ele está dividindo de 1 em 1. No entanto, essa divisão de 1 em 1 aqui, ela fica um pouco ruim. Eu vejo que eu tenho entre o 2 e o 3, eu só divido ele na metade aqui. E esses outros intervalos aqui, ele não tem subdivisão, ou seja, fica ruim para eu poder entender ali qual que é a subdivisão melhor. Para melhorar isso, eu tenho isso aqui, o Minor Tickers, que é indicativo para mim de quantas divisões eu vou fazer entre as escalas maiores, ou seja, entre 2 e 3. Quantas divisões eu vou fazer entre ele? Veja que ele está com uma divisão, portanto, ele vai pegar aqui na metade entre 2 e 3. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3 e clicar em aplicar, vamos ver aqui que entre 2 e 3, ele dividiu mais 3 partes aqui. No entanto, a gente vai ver que essas escalas aqui, elas vão ficar um pouquinho ruim para a leitura. Por exemplo, 2 aqui no meio, então, seria 2 e meio, aí tudo bem. Mas entre 2 e meio e 2, eu teria 2 e 25, 2 e 75 aqui, ou seja, ela ficaria muito fracionada. Então, provavelmente, essa divisão de 3 aqui não é algo aí muito agradável para a gente utilizar. O que eu posso fazer? Eu vou tentar, então, colocar aqui 4 divisões entre 2 e 3, porque aí eu posso ter uma fração inteira ali. Então, quando eu clicar aqui em aplicar, eu tenho 4 subdivisões aqui, então, significa que eu vou ter 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 e 3. Eu acabo tendo, então, números inteiros ali na segunda fração, no décimo, e ainda por cima, eu acabo tendo uma precisão um pouquinho maior aqui agora, porque eu tenho mais subdivisões nessa escala horizontal. Então, basicamente, aqui na escala horizontal, a gente acabou fazendo todas as configurações que eram necessárias. agora, o resto é a gente fazer a mesma coisa aqui na linha vertical. Eu posso dar 2 cliques nela, dar OK aqui, depois dar 2 cliques nela, ou, estando aqui nesse eixo mesmo, eu venho e clico aqui, em vertical. Automaticamente, ele muda aqui para mim, no gráfico, para YX, ou seja, eixo Y, e ainda também no layer 1. E aí, novamente, eu vou fazer todas as variações aqui. A origem do eixo Y. Bem, a gente vê que o nosso ponto aqui, ele está em zero, mas ele está começando de negativo, menos 0,5. Eu posso começar ele de zero, eu vou ter uma subdivisão boa. E ele vai até 9 aqui. O ponto máximo que a gente tem no eixo Y é 8. Então, ele estaria ali relativamente bom essa subdivisão. Os demais parâmetros aqui, Type e Rescale, a gente vai deixar do jeito que ficou no eixo X. O incremento, ele está em um incremento de 1 e 1. E a subdivisão aqui, entre esses índices, ele está de metade também, ou seja, 0,5, 1. Eu posso também colocar aqui como 4 para ficar parecido ali com o eixo X e tem uma precisão ali razoavelmente boa. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 e assim por diante. O que dá, então, se eu quiser interpolar qualquer ponto aqui entre esse gráfico, eu tenho uma precisão boa aqui de subdivisões. Bem, definido, então, esses parâmetros, basicamente, é só dar OK aqui, a gente encerrou a nossa escala. Então, conseguimos aí definir a escala do gráfico com uma boa distribuição, ocupando aí quase toda a área que a gente tem disponível aqui para a construção desse gráfico. Bem, algumas outras coisas a gente precisa fazer também no gráfico para ter uma estética melhor. Um dos problemas que a gente tem é o que a gente consegue visualizar aqui no monitor é um pouco diferente do que vai ser a hora que você quiser, por exemplo, imprimir esse gráfico no papel. por exemplo, as escalas que parecem ser aqui de um tamanho até aceitável, a hora que você for imprimir no papel, esses números aqui vão ficar relativamente pequenos, então, vão ser difíceis de se trabalhar. Então, para a gente melhorar essa estética do gráfico, uma das coisas que a gente pode fazer é o tamanho dessa divisão que eu tenho aqui da minha escala horizontal. Então, eu venho aqui em um desses números aqui da minha escala, dou dois cliques nele, ele abre essa janelinha para mim, onde ele vai ter essa aba aqui ativada, que é o tick labels, que é todos os parâmetros aqui que eu posso definir com relação à numeração aqui desse eixo. Então, ele permite aqui eu habilitar ele para mostrar ou não, então, quando eu clico aqui em aplicar, ele não mostra a numeração, o que não faz muito sentido para a gente, a gente precisa saber qual que é os valores dessa escala, então, eu vou habilitar ele aqui, aplicar de novo, e aí eu tenho a visualização. Bem, o tipo, se ele vai ser numérico, texto, hora, data, mês, ano, então, ele tem vários tipos de formatação que eu posso colocar aqui também nesse eixo. Nesse caso, em particular, a gente está trabalhando com numérico e na grande maioria das vezes, por se tratar ali da área de exatas, a gente vai trabalhar com a parte de numérico aqui no nosso, nos nossos eixos. Bem, depois eu posso escolher também a fonte, então, se eu clicar aqui, eu tenho diversas fontes que eu posso trabalhar. Eu costumo trabalhar sempre com a default dele, que é a Arial, que geralmente é o padrão de fonte utilizado até mesmo para a redação de texto científico. a cor, eu posso escolher a cor também que vai aparecer ali, por exemplo, se eu clicar aqui em vermelho, ele vai ficar com a numeração em vermelho. Eu aconselho sempre a deixar ele aqui automático ou sempre preto, porque é o melhor. Quanto menos a gente ficar com o gráfico coloridinho ou chamativo, melhor é, porque o foco do nosso gráfico são os pontos, e não você ficar chamando a atenção ali para detalhes frívolos do nosso gráfico. E depois eu tenho aqui um ponte que ele define para mim qual que vai ser o tamanho da fonte que eu vou utilizar aqui ao longo desse eixo. Geralmente eu aconselho a gente trabalhar, isso vai depender de gráfico para gráfico, mas eu aconselho vocês trabalharem ali com no mínimo 24 e no máximo 36. São tamanhos relativamente bons para trabalhar. Nesse caso em particular aqui que eu tenho números bem afastados uns dos outros, a gente pode trabalhar aqui com 28 tamanho de fonte, então aplicar e vocês veem que ele fica bem mais visível comparado com o que eu tenho aqui no eixo Y. Então a hora que for imprimir isso daqui a gente vai ver que eu tenho uma estética bem melhor do gráfico e isso é importante para você mostrar os seus seus dados. Eu posso também fazer a mesma coisa ao longo do eixo Y. Eu posso fechar aqui e dar dois cliques ao longo desses números ou eu já posso aproveitar essa janela aqui mesmo e escolher a minha tabela na linha horizontal. então se eu vim aqui em top e ele vai vir justamente para esse lado agora e agora eu também posso mudar essa numeração aqui eu vou colocar também 28 igual a gente colocou ali embaixo vou clicar em aplicar e a gente vê agora que eu tenho as duas linhas aqui de escalas horizontais e verticais no mesmo padrão. então a gente sempre costuma trabalhar com esse padrão aqui que ele vai dar uma estética boa para a gente. Feito isso é só dar um ok e a gente terminou de trabalhar aqui nesse gráfico. Bem, mas ainda falta algumas coisas aqui no gráfico. Ele ainda está aqui eixo X eixo Y a gente precisa então escrever o nome do eixo aqui corretamente para a gente saber do que se trata essa variável que está aqui na horizontal. Então a gente definiu que na horizontal essa variável ia ser o tempo. Então como que eu mudo isso? Eu venho aqui nesse título dou dois cliques nele e ele vai abrir uma outra janela de texto control que eu posso modificar esse texto aqui. Ele já selecionou aqui em azul para mim o nome desse título eu posso então simplesmente dar um delete aqui apago ele e escrevo o nome que eu quero. Nesse caso aqui eu disse que no X eu vou colocar o tempo. Eu coloquei então o nome da variável e eu preciso também colocar a unidade da variável. Então eu dou um espaço abro um parênteses esse tempo foi medido em segundos. Então eu utilizo o S que é o símbolo no Sistema Internacional de Unidades para definir o tempo e fecho parênteses aqui. E agora então eu tenho que no eixo X assim que eu clicar aqui em OK vai aparecer esse tempo. Eu tenho ainda mais alguns outros parâmetros aqui. Eu posso mudar o background dele nesse caso aqui não convém para a gente. posso rotacionar ele no ângulo que eu quiser. Eu vou também deixar ele aqui em zero graus para ele manter esse padrão. E aqui um dos parâmetros que é interessante para a gente é o tamanho. Então como eu disse é interessante a gente deixar ele num tamanho relativo entre 24 e até 36. Nesse caso em particular aqui como a gente utilizou 28 para a parte numérica da escala eu vou colocar ele em 36 para deixar o título sempre um pouquinho maior do que os números da escala. E aí eu tenho outros parâmetros que eu posso mudar ainda aqui no eixo. Eu posso colocar ele esse N é de normal eu posso colocar ele em negrito e opa cliquei coisa errada aqui para deixar ele negrito eu tenho que selecionar todo o texto e daí eu venho aqui e clico nesse B se ele é bold em inglês mas é negrito e ele vai colocar essa notação aqui automaticamente para a gente então essa notação significa que o texto que tiver entre esses parênteses aqui vai estar tudo negrito ou então eu posso mudar ele para itálico também combinar ele ou posso colocar ele sublinhado ou eu volto aqui e deixo ele normal eu tiro toda essa formatação ainda por cima eu posso colocar ele subscrito ele vai ficar ali como se fosse elevado alguma coisa ou eu posso colocar ele aqui ainda como subscrito como se ele fosse um índice de alguma coisa então eu consigo formatar o meu texto aqui de acordo com a necessidade que eu precise nesse caso aqui a gente vai colocar tudo em normal mesmo no final ainda eu tenho essa parte aqui esse símbolo aqui que indica para a gente que eu posso colocar ele como uma letra grega tá então por exemplo se eu clicar nessa essa tecla aqui ele vai colocar esse barra g aqui e o caractere que eu colocar aqui ele vai converter para grego por exemplo se eu escrever a letra a tá ele vai entender então que isso daqui vai ser um alfa tá ele colocou o alfa aqui grego em minúsculo né mas eu posso colocar ele aqui em maiúsculo e aí então eu vou mudando aqui a minha letra de acordo com o que eu quiser aqui ele só vai mostrar no final a hora que eu dar um ok tá mais pra frente a gente vai falar um pouquinho dessa utilização aqui de letra grega e qual é a tabelinha que a gente utiliza aqui do carácter do alfabeto tradicional nosso né para o alfabeto grego tá bom bem basicamente são essas as modificações que a gente faz com relação ao texto aqui do nosso título é só dar ok e aí basicamente ele já tá configurado veja que ele ainda tá com um tamanho pequeno aqui porque eu tinha voltado ele pro tamanho original eu vou botar aqui o tamanho dele para 36 e agora então ele vai ficar com tamanho aí melhorzinho tá então eu tenho aqui a nossa título do nosso eixo definido eu vou também mudar aqui o título do eixo y é a mesma coisa eu venho aqui nele dou dois cliques e vou mudar o nome dele nesse caso aqui é a distância que ele percorreu então vou colocar aqui distância vou colocar um espaço e vou colocar a unidade dessa distância nesse caso ele está em metros vou colocar um m aqui minúsculo que é do sistema internacional e vou definir aqui também qual que seria o tamanho dele então vamos colocar igual que eu coloquei no eixo x vou colocar também 36 feitas essas modificações é só dar um ok e aqui então eu tenho os dois nomes relacionados aqui para esse gráfico notem que aqui o título do tempo ele está bem distante aqui dos números e aqui no eixo y ele está bem próximo se eu quiser reposicionar ele isso daqui é muito fácil basta eu clicar nele veja que ele fica com esse quadradinho vermelho aqui daí é só arrastar ele com o mouse e eu posiciono ele adequadamente onde eu quero geralmente eu coloco os títulos aqui bem próximos do centro aqui do eixo vou fazer aqui a mesma coisa no eixo y vou dar uma pequena distância do que ele estava aqui e colocar ele mais para o centro aqui isso aqui não tem muita precisão desde que visualmente aqui ele fica parecendo que está mais ou menos no centro ali está tudo bem então basicamente aqui a gente já está finalizando aqui a estética do nosso gráfico uma das coisas que a gente pode fazer ainda para melhorar um pouquinho mais é delimitar é delimitar a área aqui do gráfico veja que eu estou com o gráfico aqui aberto embora ele esteja aqui com uma apresentação até correta mas se eu fechar esse gráfico aqui eu formar um retângulo aqui eu vou ter esteticamente uma visualização um pouquinho melhor desse gráfico como que eu faço isso eu posso vir aqui nesse eixo por exemplo y dá dois cliques nele novamente ele vai abrir aqui essa janelinha para a gente para editar o eixo vejo que eu tenho uma série de abas aqui uma das abas que a gente vai trabalhar agora é justamente essa gridline eu vou clicar nela e eu venho para cá essa gridline então ele serve para o seguinte eu posso colocar linhas ao longo do meu gráfico aqui eu vou arrastar ela para cá para ficar mais fácil a gente visualizar por exemplo se eu clicar aqui esse major grids esse major grids significa então que ele vai colocar linhas horizontais aqui ligando as divisões maiores vou habilitar aqui para vocês verem o efeito visual vou clicar em aplicar então ele colocou aqui essas linhas em cada divisão que eu tenho aqui de um dois três e assim por diante obviamente eu posso mudar a cor dele aqui escolher a cor que eu quiser deixar dois aqui só por exemplo e eu tenho aqui essa minor grids ele vai colocar linhas ao longo dessa subdivisão aqui com a cor verde por exemplo que ele está com padrão aqui eu clico aqui clico em aplicar e ele coloca aqui essas linhas eu posso definir tanto a cor como o tipo de linha se eu quero ponto traços traços e pontos e assim por diante geralmente eu não costumo utilizar essas marcações aqui porque elas poluem muito visualmente o nosso gráfico veja que ela fica bem complicada aqui para a gente poder entender os pontos e a distribuição então geralmente eu deixo elas desabilitadas quando a gente vai construir no papel milimetrado no papel milimetrado não tem jeito a gente precisa até da subdivisão ali do papel milimetrado para ficar fácil de visualizar como aqui a gente está utilizando o recurso no computador não faz muito sentido até porque eu tenho as linhas aqui das escalas que vão me ajudar a fazer essa subdivisão se eu precisar mas um dos recursos que eu posso utilizar aqui nesse gridlines é justamente colocar uma linha oposta a minha linha aqui na vertical do eixo y para que eu possa trabalhar um pouquinho melhor com ela então por exemplo eu venho aqui clico em oposite clico em aplicar e vocês vão ver então que eu criei agora uma linha aqui desse lado direito então eu estou fechando o meu gráfico essa linha aqui ela pode conter também uma escala mas nesse caso aqui ela não tem muita função para a gente então a gente só vai deixar essa linha aqui por questão estética mesmo para fechar o gráfico eu posso também vir aqui na minha vertical clico aqui clico também em oposite dou aplicar e ele então fecha o gráfico para a gente clico em ok e eu tenho então agora bem delimitado aqui qual que é a área relativa ao meu gráfico tá então esteticamente agora eu tenho uma apresentação bem melhor e eu tenho cercado aqui para mim qual que é a área que eu vou ter que trabalhar dentro desse gráfico aqui bem ele ainda tem aqui a legenda para a gente como eu só tenho pontos relativos a um tipo de comportamento aqui uma única medida por exemplo não tem muito sentido deixar essa essa legenda aqui do gráfico tá eu posso então apagar ela poderia deixar posicionar dar dois cliques nela aqui e colocar um nome veja que ele colocou um nome automático aqui para a gente mas se eu quisesse colocar um outro nome qualquer aqui eu viria aqui onde que está esse número 1 entre parênteses apagaria ele escreveria qualquer coisa aqui daria um ok apago aqui até esse porcento tudo que eu for escrever aqui ao longo desse porcento ele vai entender como sendo o texto que eu quero e ok aqui ele mudaria para mim esse texto como eu disse como a gente só tem uma linha aqui não tem sentido colocar a legenda porque basta a gente olhar aqui os eixos a gente sabe do que se trata então nesse caso em particular eu vou selecionar ele clicar delete no teclado e ele apaga bem eu ainda tenho outras coisas que eu posso mexer aqui nesse gráfico dependendo do gráfico ele pode ser útil para a gente ou não justamente com relação a esses pontos aqui então eu posso mudar o tipo de ponto mudar o tamanho desses pontos aqui do meu gráfico fazendo o seguinte eu venho em algum desses pontos qualquer um deles posiciono meu mouse e dou dois cliques com o botão esquerdo e ele vai abrir aqui para a gente essa janelinha e essa janelinha então permite a gente fazer uma formatação desses tipos de ponto veja que ele tem duas abas a aba symbol e a drop lines a gente vai trabalhar hoje aqui nessa aba symbol nessa aba symbol eu tenho aqui o preview aqui eu posso escolher o tipo de ponto automaticamente ele colocou aqui para a gente quadrado mas se clicar aqui ele abre uma série de outros pontos por exemplo eu vou escolher essa estrelinha aqui vou dar a aplicar vou tirar aqui para a gente visualizar um pouquinho melhor e aqui então a gente vê que o gráfico ele substituiu aquele quadradinho por estrelinhas então eu posso modificar aqui de acordo com o que eu quiser eu tenho aqui também o tamanho size que é o tamanho que eu posso mudar o tamanho desses pontos então eu clico aqui ele dá uma série de opções para mim por exemplo vou colocar um pouquinho maior vou colocar aqui 12 coloco aplicar e aí então ele colocou um formato um pouquinho maior aqui para a gente eu vou clicar aqui nele vou selecionar aqui essas bolinhas fechadas vou aplicar e vejo que agora dependendo do tipo de símbolo formatação dele o tamanho dele altera viu que aqui em bolinha ele ficou grande demais então o que eu vou fazer vou voltar aqui em size e vou voltar aqui para 8 vou diminuir o tamanho dele vou clicar em aplicar para ver como ficou aí já ficou um tamanho mais aceitável aqui para essa condição de ponto de formato de ponto que eu escolhi eu tenho aqui edge thickness ele vai definir mais ou menos também aqui padrão que eu vou separar esses pontos geralmente a gente deixa em default e eu tenho também symbol color então ele está aqui em automático mas eu posso clicar aqui individual colors e eu posso escolher a cor que eu quiser por exemplo se eu quiser colocar ele aqui em verde vou aplicar e ele fica em verde vejo que não é uma cor muito agradável eu sempre aconselho a construir um gráfico trabalhar com um gráfico em preto e branco em algumas situações você pode até colocar cor aqui no gráfico principalmente se você tiver dois gráficos aqui na mesma área de trabalho e aí então ficaria mais fácil para separar um gráfico do outro mas você também pode recorrer ao recurso de utilizar pontos diferentes para cada gráfico e isso é interessante então geralmente eu aconselho sempre a utilizar preto se você tiver dois gráficos na mesma área de trabalho você escolhe aqui pontos diferentes que ficam bem melhor por que eu falo isso porque muitas vezes você tem um trabalho se alguém for tirar uma cópia do seu trabalho e a cópia foi em preto e branco basicamente você perde aquela informação colorida que você tinha ali e fica difícil da pessoa interpretar o seu gráfico se você utiliza pontos diferentes para cada curva que você tiver ali isso daí então não se perde mesmo que você deixe ele em preto e branco então vou clicar aqui em aplicar e as informações estão ali contidas eu dou ok e basicamente eu posso dizer que eu tenho meu gráfico aqui pronto com uma formatação estética bem útil para que eu possa aplicar ele em um relatório ou algum artigo científico no entanto a gente pode ainda pensar em outras formas aqui de modificar esse gráfico por exemplo a gente fez o gráfico aqui como eram dados experimentais a gente colocou o gráfico construiu o gráfico somente com pontos vamos supor que depois que eu fiz o gráfico somente com pontos eu quisesse transformar esse gráfico por exemplo em linha eu posso dar de novo dois cliques aqui nesse gráfico ele vai abrir de novo novamente essa janelinha que a gente estava trabalhando até agora de pouco e quando eu olho aqui embaixo eu tenho plot type ou seja tipo de gráfico que eu vou fazer e aqui nessa aba eu posso escolher a primeira opção seria linha ou seja ele só vai fazer a linha a segunda scatter que é o que a gente está utilizando pontos ou line mais símbolos ou linha mais os símbolos que a gente já está utilizando então eu vou escolher aqui linha mais símbolos coloco ele aqui vou colocar em aplicar tirar aqui para a gente visualizar melhor e veja então que agora ele colocou uma linha ligando esses pontos aqui geralmente quando você tem poucos pontos como a gente colocou aqui a gente tem relativamente poucos pontos quando a gente coloca a linha junto com o ponto a gente vai observar que as linhas aqui elas vão basicamente formar uma escadinha a ligação aqui é sempre linha reta esteticamente isso daí não é agradável porque um comportamento geralmente usual de um fenômeno físico ele não tem um comportamento de segmentos como escadinha a maioria das vezes eu tenho um comportamento aqui contínuo para a gente melhorar essa formatação ali eu posso melhorar isso daqui na função agora que modificou aqui eu estou na aba symbol que era o que a gente estava trabalhando anteriormente mas ele abriu aqui uma aba line para mim para trabalhar com a linha eu posso clicar aqui em linha e agora então ele dá uma série de opções para mim ele dá as opções de conexão eu tenho várias delas aqui eu vou falar um pouquinho de algumas delas eu tenho a style que é o estilo ou seja se essa linha vai ser uma linha sólida ou se vai ser pontos por exemplo se eu clicar aqui em pontos ver que ela não tem mais a linha eu tenho uma serinha de pontos aqui definido mas nesse caso aqui vamos deixar uma linha sólida eu tenho a largura dessa linha eu posso começar aqui 0,5 vou colocar por exemplo aqui 1,5 vou aplicar veja então que eu fiquei com uma linha aqui bem mais grossa eu posso também modificar a cor dela por exemplo se eu colocar aqui em vermelho geralmente como eu disse eu sempre gosto de trabalhar tudo preto e branco porque acaba sendo um padrão ali e eu quero dar destaque aos pontos e não deixar um carnaval aí no nosso gráfico bem mas ainda eu tenho aqui essa ligação formando escadinha aqui com as linhas eu posso dar uma melhorada esteticamente nisso fazer com que isso daqui se pareça mais com uma curva realmente do que com esse segmento aqui de de retas então eu tenho aqui algumas opções para fazer isso a primeira opção dela é essa opção aqui BSLine que ele introduz uma curva suave entre um ponto e outro então quando eu defino ele aqui eu dou aplicar ele dá uma pequena suavizada ligando cada um deles mas a gente vê que ainda não tem um formato aqui bonitinho de uma curva eu tenho essa SPLine aqui que ele passa fora dos pontos ele passa uma linha mais ou menos geral aqui acaba que também esteticamente ele não fica muito bom porque ele próximo dos pontos aqui ele fragmenta então quando eu tenho poucos pontos isso daí acaba não sendo muito interessante bastante e uma das que eu gosto bastante é essa belze aqui que ele passa uma suavidade também da curva aqui mas não necessariamente passando por dentro do ponto isso faz então que ele passe uma linha média aqui é uma curva média entre esses pontos dando uma melhorada estética e bem melhor veja que agora é principalmente nesses pontos que eu tenho uma fragmentação aqui da continuidade ele melhora um pouquinho mais e se eu clicar então ok aqui eu defino meus pontos tá então basicamente que eu teria construído aqui o nosso gráfico eu tenho que fazer algumas ressalvas para vocês aqui por padrão toda vez que a gente faz um gráfico ele tem dados experimentais tá eu vou fazer esse gráfico simplesmente com pontos tá mas aqui eu coloquei pontos e linha essa linha então que eu defini aqui tá é uma linha simplesmente que ela serve para a gente analisar o comportamento ou seja uma guia por nossos olhos para ver a tendência dessa curva em relação a esses pontos tá então quando a gente utiliza esse recurso que a gente definiu aqui tá é quase que obrigatório você colocar ali na legenda por exemplo do seu gráfico a hora que você for escrever seu relatório ou quando estiver escrevendo seu artigo científico que essa linha aqui que você definiu é uma linha que serve para guia dos olhos tá pra você não não confundir essa linha com uma curva teórica por exemplo que você ajustou a esses pontos tá mais pra frente a gente vai falar de ajuste dos gráficos daí vocês vão entender o porquê que eu tô falando que é importante ter essa diferenciação aí de guia dos olhos esse tipo de linha aqui do que você deixar só os pontos tá nesse caso então eu vou até retirar essas linhas aqui por enquanto então eu volto aqui e vou voltar somente pontos vou dar ok e eu tiro essa linha tá então esse daqui seria o padrão do gráfico que a gente vai construir quando a gente faz medidas experimentais os dados que a gente construiu o gráfico são baseados com medidas experimentais tudo bem bem então eu acho que isso daqui é o suficiente pra gente definir a formatação desse gráfico mas é agora obviamente a gente fez tudo isso no nosso origi e a gente quer então salvar esses dados aí pra utilizar ele posteriormente então uma forma que a gente tente de salvar é o seguinte nesse menuzinho aqui de cima nessa eu tenho essa opção aqui com um pequeno disco tá se eu clicar nele aqui ele vai habilitar pra gente salvar esse projeto ou eu posso vir aqui em file salvar projeto ou salvar como né então eu vou clicar aqui em salvar ele abre uma janela pra gente é por padrão então ele sempre vai salvar na pasta aqui do do origi tá se você não quiser é só você procurar aqui uma pasta específica pra salvar ele aqui como por exemplo eu vou salvar aqui na minha área de trabalho clica aqui na minha área de trabalho e aqui no nome é só dar um nome pra esse gráfico então eu vou chamar ele aqui de gráfico ele já dá extensão pra gente que a gente pode salvar ele tem dois formatos que ele pode salvar pra gente que é esse opj e org geralmente eu deixo no formato padrão que é opj que é o padrão do orange tá eu posso adicionar aqui algum comentário no gráfico mas se eu não quiser também não é obrigatório feito isso então é só clicar em salvar e ele salvou aqui o nosso gráfico aqui em cima então já ele vai aparecer pra gente aqui aonde eu salvei né então tá aqui no meu desktop e o nome do arquivo que é gráfico feito isso então a gente já tem o nosso gráfico prontinho tá então basicamente pra essa aula aqui seria isso que eu gostaria de trazer aqui pra vocês tá nas aulas seguintes a gente vai ver um pouquinho mais aqui de como trabalhar algumas funções específicas como ajuste desse gráfico tá traçar uma linha e tirar uma função matemática através desses dados então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais aí na interpretação dessas informações que a gente coletou durante um experimento tá então vou ficando por aqui e a gente se vê então numa próxima aula até mais então pessoal tchau 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 tchau